Você quer aprender a jogar de Fido e Chicks? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar as melhores runas, as builds, os counters e uma gameplay explicativa insana com o campeão. E bora pro vídeo! E começando com as runas, a gente vai tá indo de primeiro ataque, sincronia perfeita, mercado do futuro e perspicácia cósmica. Nas secundárias, golpe desleal e caça suprema. Runas de atributo, duas de força adaptativa e uma defensiva conforme a sua matchup da jungle. Rapaziada, essa daqui é uma runa bem forte pro Fido e Chicks, você vai ter ali o primeiro ataque, a sincronia perfeita e o mercado do futuro, que são runas que vão te ajudar a adiantar um pouco seus itens, a te dar um pouco de ouro na partida, além claro de ajudar a causar um dano legal como primeiro ataque. E além disso, você ainda tem a perspicácia cósmica e a caça suprema, que são duas runas que vão te ajudar a criar mais jogadas, tendo o seu flash disponível mais vezes e também o seu ultimate. E essa daqui são as runas do Fido. E já deixa aqui nos comentários outros campeões que vocês querem estar vendo nessa série, que com certeza vai estar virando vídeo. E é claro, se você estiver gostando, já deixa seu gostei e se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Valeu demais, pessoal! E bora agora falar da build do Fido. A gente vai estar indo de Exploscentron Hextech, Ampulheta de Zônias e Rabadon. Pessoal, com esses três itens, o Fido vai ter uma teamfight muito forte, aproveitando muito do ultimate dele com Exploscentron Hextech e também com Ampulheta de Zônias, fora que o Rabadon vai potencializar ali todo o seu grande dano em área e depois desses três itens fica um pouco mais situacional. Você pode estar buildando, por exemplo, uma chama sombria, um cajado do vazio, vai realmente depender um pouco mais da partida e da sua necessidade no jogo. E essa daqui é a build do Fido. E vamos rapidamente falar dos counters e quem o Fido countera. Começando pelas matchups boas, nós temos Elise, Chaco e Trundle. Esses são três campeões bem fortes no early game, são campeões que são muito bons para um contra um, mas eles acabam decaindo bastante durante a partida e a teamfight deles não é forte. E isso é muito bom para o Fido. Se o Fido conseguir evitar esses campeões no early game e levar esse jogo para umas lutas em equipe, ele vai ter muita vantagem em cima de todos esses campeões, além também dele ser um campeão que builda zonias, então acaba sendo bem efetivo contra esses campeões que querem burstar seu adversário rapidamente. Já nas matchups ruins nós temos Rengar, Kindred e Jarvan. O Kindred e o Jarvan são dois campeões que tem uma teamfight extremamente forte e vão conseguir bloquear muito dessa grande força do Fido, fora que o scaling deles também até que é bem decente. O do Kindred é muito bom e o do Jarvan é até que legal. Já o Rengar, ele é um campeão assassino, é um campeão também que é muito forte nesse um contra um, só que acaba que ele dá uma proteção muito grande para o time dele por conta do ultimate. O ultimate do Rengar dá uma visão em área muito grande e isso vai inibir muitas jogadas do Fido, né? O Fido é um campeão que sempre quer pegar um flanco, tirar um pouco de visão e utilizar seu ultimate, o Rengar vai acabar sendo muito efetivo contra isso, vai praticamente sempre saber onde o Fido está e vai conseguir se aproximar dele e causar bastante dano. E esses são os counters e quem o Fido Jungle countera. E bora agora para a nossa parte de gameplay explicativa aqui com o nosso Fido. Rapaziada, eu comecei no topside esse jogo aqui porque meu objetivo era dar um grande foco para o bot. E também o Fido começando no blue é muito legal porque ele não vai ter problemas com mana, né? E desde que ele tenha mana, ele também vai ter vida porque ele acaba se curando bastante na jungle. Então a gente fez ali o nosso sapo, fizemos o nosso blue e a gente vai fechar esse clear aqui no lobo e já vamos para a parte de baixo e o meu foco vai ser dar um full clear. Por conta disso, eu vou colocar dois pontos no meu W para que a gente possa limpar de algum um pouquinho mais rápido e também para que a gente recupere um pouco mais de vida. Então fizemos ali as nossas galinhas, vamos fazer o red e depois as pedras e vamos ter terminado esse full clear. Por que eu acho legal de fazer full clear para o Fido no começo? Porque você se aproxima muito do seu nível 6 e o nível 6 do Fido é um nível 6 extremamente forte. O ultimate dele cria jogadas incríveis. Então se você conseguir dar prioridade para pegar esse nível 6 rápido e depois tentar criar jogadas, você vai ter ali uma ferramenta muito grande para te ajudar. Então a gente fez todos os campos, fizemos o aronguejo, vi que estava rolando uma playbot e já imediatamente pinguei ali para a Zaya que eu poderia tentar ajudar ela e realmente é isso que está acontecendo. Cheguei no bot, dei um flash E, acabei errando o meu E, mas a gente deu o Q e pegamos a eliminação nesse dive em cima da Caitlyn. Eu tentei sair aqui por dentro da jungle, tentei me esconder porque eu sabia que o Gragas estava se aproximando, ele acabou me encontrando aqui e agora eu só vou tentar correr o máximo possível e evitar minha morte, só que não vai acabar dando certo. Mas vocês viram que a gente já fez um full clear legal e depois que a gente limpou todos os campos, aí sim a gente deu prioridade para uma jogada. É bem legal de Fido você focar realmente nesses campos primeiro, para que você chegue no seu nível 6 e aí depois você pode focar em criar um pouco mais de jogadas. O Gragas estava topside, eu estava botside, isso também é uma coisa bem legal de você focar o lado inferior do mapa, porque você acaba deixando sua botlane forte e fica um pouco mais fácil de você também pegar alguns drakes. Então a gente pegou o dragão, eu já dei bastante pingue aqui na jungle do Gragas, porque o blood dele estava voltando e provavelmente ele iria vir aqui para baixo, e de fato o Gragas estava voltando aqui, mas a gente já tinha se posicionado bem, eu esperei a Nami chegar para a gente tentar surpreender o campeão inimigo. Uma coisa bem legal do Fido é que sempre que ele estiver fora da visão do seu adversário e utilizar as suas habilidades, essa habilidade dele vai acabar causando o fear. Então você vai conseguir causar esse fear no seu adversário e também já tentar pegar ele de surpresa, às vezes você consegue até que burstar seu adversário sem que ele tenha muita reação. A gente roubou o blue, tirou muita vida do Gragas, a Caitlyn tentou ajudar, mas nessa que ela tentou ajudar ela acabou tomando muito controle de grupo, ela tomou o meu Q, tomou o Q da Nami e acabamos pegando mais uma eliminação. Então o nosso foco no bot está sendo muito grande, a gente derrubou a Caitlyn, depois a gente invadiu a jungle e cobrou a Caitlyn, peguei finalmente meu nível 6, já fiz o controle de visão e estou dando muito pingue para minha bot lane continuar na lane, porque o Fido tem um gank extremamente forte a partir do nível 6, vindo direto das busts. Então a gente controlou visão, utilizou nosso ultimate e matamos a Caitlyn pela terceira vez seguida. E com isso a gente praticamente acabou com o bot dos caras, né? A gente garantiu que a nossa bot lane está extremamente mais forte e a gente vai ter muito mais facilidade ali, por exemplo, para lutar pelos dragões, beleza? Eu peguei que o Gragas poderia estar no arauto e de fato ele estava fazendo arauto, só que depois de criar tantas jogadas a gente tem muita jungle disponível e é claro, sempre que você tiver a jungle você também não pode deixar de farmar. É sempre legal que você, se você pensar assim, se eu tenho meu ultimate eu tento criar uma jogada, se eu não tenho meu ultimate eu foco realmente em farmar meus campos. Então vocês podem ver que eu farmei todo o campo da parte de baixo, vim aqui para o topside, o Yorick estava levando a torre, mas eu já tinha meu ultimate. Então eu poderia ter farmado meus campos, mas eu sei que meu ultimate é uma habilidade que me ajuda a causar muito dano, então a gente simplesmente defendeu a torre, pegou muitos minions e o principal pegou mais uma eliminação no Yorick. É extremamente importante de Fido você utilizar seu ultimate e converter ele em alguma coisa, ou pegar eliminações, ou garantir algum objetivo, porque é realmente um ultimate muito forte, muito impactante, você precisa fazer seu ultimate valer a pena. O Gragas apareceu na parte de baixo, e essa é uma coisa bem legal no midgame de Fido. Você sempre vai aproveitar quando seu adversário estiver no outro lado do mapa para roubar uns campos da jungle dele. Eu já falei para vocês que é muito importante o Fido ficar farmando, então se você tiver abertura para entrar na jungle do seu adversário e roubar os campos dele, você vai acabar ficando ainda mais forte e deixando ali seu adversário para trás. Aproveitei para fazer o dragão novamente junto com a Zai, então vocês estão vendo que sempre que o dragão spawna, eu tento estar aqui nessa parte de baixo para a gente garantir esse objetivo, até porque o Fido é um campeão que luta muito bem nesses objetivos, desde que ele consiga ter o ultimate disponível e também que ele controle a visão ali da área. É muito importante você ter um controle bom de visão com o Fido para que você chegue com o seu ultimate e consiga ter um impacto muito grande, seus adversários não vão esperar tanto, você consegue pegar um bom posicionamento e já cair com o seu ultimate dando um fear em área, causando muito dano, realmente praticamente anulando a teamfight da equipe adversária. O Fido tem o potencial de ganhar uma teamfight praticamente sozinho. Então a gente limpou os nossos campos, o objetivo estava no topside agora, então eu estava novamente tentando fazer esse controle de visão, eu tirei a ward da karma, depois eu tirei a pink, depois eu tirei a ward, eu sabia que eles já tinham noção que eu estava para a parte de cima, então eu dei toda a volta e vim para a parte de baixo e eu estou fora da visão do time inimigo, dando cover para o meu time. Essa daqui é uma jogada muito importante do Fido. Você deixa seu time bem à vontade, criando ali a jogada, pegando a pressão, e se o time adversário contestar, você ainda chega com o seu ultimate e pode virar a luta para a sua equipe. Você chega com um impacto muito grande sempre que o time adversário não tiver visão de você, porque você cai com o seu ultimate dando muito dano em área e também dando um fear bem grande em área. Novamente, rapaziada, eu dei cover para o meu mid, meu mid levou a torre junto com a bot lane. Agora, a parada é o seguinte, o dragão está disponível, então o que a gente vai fazer? Controlar a visão. A gente já removeu o ward, já coloquei meu espantalho para pegar a visão, estou tentando pegar um bom posicionamento para a gente utilizar um bom ultimate e conseguir vantagem para esse dragão. O Iori que estava tentando vir para cima da Nami, quando ele começou a tomar essa posição, eu já dei meu ultimate, só que infelizmente vocês podem ver que o Malzahar cancelou meu ultimate. Eu acabei sendo bem focado, só que quando o Fiddle fecha esses itens defensivos, ele acaba tendo uma liberdade um pouco maior para criar jogadas. O Expo Cinturão é um item que você pode utilizar tanto ofensivamente quanto defensivamente, e a zona também te dá uma liberdade bem grande para você se colocar em situações mais delicadas, em posições mais delicadas. A gente conseguiu pegar mais um Drake, praticamente sem contestação da equipe adversária, já que a gente já tinha conseguido vencer a luta, e a gente ainda conseguiu entrar na jungle novamente para tentar cobrar esse Gragas e também para dar um cover aqui para a Vayne, que era uma Vayne top, né? Ela estava apanhando bastante, mas nessa jogada deu para a gente ajudar ela. E como nosso bot estava muito forte, os caras estavam com muita confiança indo para cima e simplesmente dizimando todo mundo aqui da equipe adversária, eu simplesmente tinha que dar um cover para eles. Acabei tomando muito dano, só que também o W do Fiddle acaba curando bastante. Novamente, eu tenho a chance de entrar na jungle do Gragas, eu vou roubar a jungle do Gragas. Então, rapaziada, do mid-game do Fiddle, é muito importante que você consiga entrar na jungle do seu adversário, roubar alguns campos, mas o principal, controlar a visão nos flancos, colocar o arde da sua equipe e remover o arde da equipe adversária. Porque assim, sempre que você tiver essa visão controlada nos flancos, você tem oportunidade de utilizar o seu ultimate e conseguir ter uma teamfight extremamente forte. E com uma teamfight forte, você pode converter em Toes, pode converter em dragões, em barões. Então, é sempre muito importante esse controle de visão com o Fiddle para que você consiga impactar bastante nas plays. De novo, eu utilizei meu Expo Cinturão de forma defensiva, o Gragas tentou se aproximar de mim, eu simplesmente dei o Fear e saí correndo. O Expo Cinturão é um ótimo item para o Fiddle. Agora que a gente saiu correndo para o Baron, nosso time acabou chegando junto e como a gente está muito forte, a gente conseguiu fazer aqui esse objetivo sem muitos problemas. Nesse ponto do jogo, eu já tenho meu Expo Cinturão e já tenho minhas Onias. E novamente, rapaziada, a gente tem o Baron. O que eu estou fazendo? Eu estou entrando na jungle e estou controlando visão. Colocando meu espantalho, colocando pinks, estou tentando anular toda essa visão da equipe adversária para eu conseguir pegar um flanco bom, com uma boa oportunidade de ultimate para ajudar meus aliados. Então, a gente está naquela situação bem parecida. Meu time está no mid puxando, eu estou em um bom posicionamento, já fiz o controle de visão e eu sei que se uma luta acabar estourando, se a equipe adversária der engage, eu consigo chegar, causar bastante dano e ajudar meu time numa teamfight. E é isso que o Fiddle quer fazer, quer ficar fora da visão da equipe adversária e assim que ele identificar uma oportunidade, ele pode utilizar o ultimate e ajudar seu time, que é o que aconteceu aqui. O Malzahar ultou a Zaya, imediatamente eu também já utilizei meu ultimate, utilizei meu Expo Cinturão, utilizei meu Flash e a gente conseguiu proteger a Zaya e vencer a teamfight. E agora, tendo o Baron, tendo vantagem numérica, vai ficar muito mais fácil da gente estar levando aqui esse inibidor. Então, vocês viram, rapaziada, como é importante você fazer esse controle de visão e você ficar bem ligado no mapa pra conseguir chegar com seu ultimate e ajudar a sua equipe, beleza? Nesse ponto do jogo aqui, a gente já levou os três inibidores, tá todo mundo muito forte, né? Eu acho que com exceção da Vanny, mas agora é simplesmente esperar os minions chegarem e a gente finalizar a partida. Nem deu pra fechar o Rabadon nesse jogo, mas quando você fecha o Rabadon, você potencializa muito mais, principalmente o dano do seu ultimate, e aí você vai ter uma teamfight ainda mais forte, beleza? Também tem outras formas de você jogar de Fiddle, rapaziada, que é meio que tentando dar um cover pro seu aliado mais forte. Por exemplo, a Zaya pode estar sendo focada e eu posso chegar, dar um fear nesse adversário pra dar um pouco mais de liberdade pra Zaya correr, mas geralmente o Fiddle quer se jogar no meio de todo mundo mesmo, quer chamar o foco pra ele e assim que ele estiver sendo focado, ele utiliza umas zonas pra comprar tempo, ele utiliza umas zonas pra tentar tirar alguma habilidade importante da equipe adversária. O Fiddle realmente tem essa capacidade de... uma capacidade muito disruptiva, né? Ele coloca um caos na teamfight e se aproveita muito desse caos. Como vocês viram, o Gragas tentou utilizar o ultimate em mim, eu utilizei zonas, ele tem toda a barrigada, eu utilizei o expo cinturão, novamente utilizando esses itens de forma defensiva pra gente tomar posições um pouco mais agressivas do que normalmente a gente poderia, né? Esses itens pro Fiddle realmente ajudam muito. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Já deixa seu gostei e se inscreve no canal porque isso me ajuda muito. E também comenta o próximo campeão que vocês querem estar vendo nessa série, beleza? Um salve especial e meu muito obrigado pros membros desse canal que ajudam muito o meu trabalho. Um salve especial pros bandindins Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti e Vitão. Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano e pros mágicos Henrique Rojas e Ramon. E torne-se membro você também. Mais um vídeo do Biosito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.